Quem sente falta da Zula, levanta a mão! Durante um painel da San Diego Comic Con, a gente teve um anúncio que vai agradar muito, muito as fãs de Avatar. A HQ Solo da Zula finalmente vai ver a luz do dia. A Zula no Templo Espiritual segue a trilogia anterior de HQ Solos da Katara, Katara e a Prata do Pirata, que é ambientada no livro 2 Terra. Toffee, Academia de Dominação de Metal de Toffee Beifong, ambientada entre as outras trilogias de quadrinhos. E Suki, com Suki sozinha, ambientada durante a prisão dela no livro 3 Fogo. Com base nas roupas da Zula, a gente pode esperar que a Comic se passe entre comics passadas. E o lançamento tá previsto pra acontecer no início do segundo semestre de 2023. Será que a gente vai ter HQ Solo de todo o trio do Fogo? Eu não sei, mas pra dar a Zula, eu tô muito ansiosa e eu acredito que vocês também.